Toca o berrante aí, toda vez que toca o berrante, tem coisa boa pra mostrar. Olha aí como é que começamos hoje aí, o meu amigo Zada, o meu amigo Maicon. Onde é que você arrebanhou? Tá parecendo até um... Olha, se fosse um pouquinho mais de uma outra cor, uma cor mais clara, eu juro pra você que ia falar que era um porco landraque. Você viu, hein? Um porco landraque, sabe aqueles porquinhos landraque? De onde é que você arrebanhou esse gado aí, me conta? Viu que espetáculo, hein, Mauro? É a gente da Fazenda Conchego em Coxim, viu, Mauro? Nossa senhora... Nosso amigo Diogo Romanelli, Fazenda Conchego, deixar um abraço a todos lá da Fazenda Conchego, o Diogo, toda a família. Isso aí bateu ótimo, Mauro, no 19, 5, 3, viu? No 19... Você sabe que... Um vilhado espetacular, jovem. Não é muito pesado, mas ele acelerou demais, você viu o tanto que engordou essas novilhas, né, Mauro? Não, pesado sim, acima de 16 arrobas. Olha a era, tô falando de animal de sobreano, rapaz. É verdade, Mauro. Animal de sobreano, 18 meses, né, Mauro? Muito jovem, é uma bezerra, né, Mauro? Bezerra, bezerrona. Você sabe que um dos grandes entusiastas do Protocolo 1953 é justamente o Alexandre Zadra, não é mesmo, Zadra? É, eu treinei a turma, né, são 40 técnicos de 11 plantas do JBS em fevereiro de 2019, pra que eles soubessem o que, como selecionar o gado no curral, que é taurinizado. E pra não errar, porque muita gente coloca ali no meio um pouco azeboado, e aí a gente foi tentando ensinar através de palestra e depois, lá no curral, fazendo prova com todos do JBS, e hoje são os classificadores que recebem o gado e classificam pro 1953, é uma turminha bem treinada. Agora essa é uma luta sua de quase 40 anos de profissão, né, mesmo, pra chegar a essa supremacia aqui. Exatamente, eu falava sempre com o Fábio, né, Fábio, quando é que a gente vai... Porque só tinha prêmio no Angus. Aí eu falei, quando é que a gente vai ter outras raças? Tem milhares de raças que são taurinos, canimacia. E aí foi criado o 1953. Exato, só vamos tratar de Angus. E daqui a pouco eu vou mostrar, na sequência que eu bati um papo com o meu amigo Michael, eu vou mostrar uma outra raça, que se enquadra no 1953. Você tá vendo? O homem tá faceiro aqui, pelo trabalho da fazendeirada brasileira no 19, viu, Michael? Verdade, né, Mauro? Então, parabéns pra ele, foi um trabalho bem feito, porque olha aí o espetáculo. E é toda segunda e quarta, viu, Mauro? Toda segunda e quarta-feira tem abate do 19 aí em CPG, né? É verdade, é isso aí, segunda e quarta, Mauro. Diogo Romanelli Oliveira, um abraço pra você, pra toda a família Romanelli, a toda a equipe da Fazenda Conchigo, lá da terra do pé de cedro. Coxim? Coxim, hein, terra do pé de cedro. Terra boa de criar, hein? Grande abraço a todos de lá. Mais algum recado pra fazendeirada, ô, Michael? Mauro, deixar um abraço a todos aí, falar que aqui em CPG estamos à disposição, vem conversar, tomar café e vamos negociar, viu, Mauro? Maravilha. Um abraço a todos aí, dar o parabéns pro Alexandre novamente, agradecer aí esse momento conosco aí, né, Mauro? Verdade. Obrigado, viu, Michael? Forte abraço, amigão. Até a próxima. Até a próxima.